Interrompemos nossa programação normal para informar que amanhã, domingo pela manhã, sensacionalmente, teremos um vídeo especialíssimo. Sim, se você assistiu o vídeo de hoje de manhã do sabadão, você viu que eu falei um pouco da história do Ayrton Senna. E se você assistiu o vídeo, eu contei que o Ayrton Senna, no grande prêmio do Japão, deixou seu companheiro de equipe à época, Gerhard Berger ultrapassou na última volta, porque para ele ser campeão, não necessitava ganhar aquela corrida. Muito bem, eu falei grande prêmio do Japão de 89, mas não, é o grande prêmio do Japão de 1991. Um ano mágico na vida do nosso herói nacional Ayrton Senna. Portanto, amanhã teremos um momento heróico de maior magnitude na carreira dele. Aquele momento que ilustra tudo o que ele representava para nós brasileiros e para a Fórmula 1 como um todo. A última volta, o pódio, o atendimento e a entrevista pós-corrida do grande prêmio do Brasil Brasil de 1991. Amanhã, oito horas de Brasília, nove horas de Brasília, não perca. Eu quero chamar a atenção para você o seguinte, quando o carro para após a corrida, olha os fiscais de pista, a felicidade que eles tinham. Olha como eles se abraçam. E você vai entender o tamanho do Ayrton Senna para o povo brasileiro. Se você nasceu pós-94, talvez você não saiba do que eu estou falando. Mas, amanhã, nós teremos esse momento, essa oportunidade de reviver um momento ímpar, eu diria, na história da humanidade, na história do desporte mundial. Um momento ímpar. A primeira vitória do Ayrton Senna no Brasil. Não perca. Amanhã, nove horas de Brasília. Espero você lá. Tchau, tchau.